Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Mais uma vez, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou mostrar este ambiente aí, que é uma sala de costura, que já foi um quarto. Então, não é na minha casa, mas eu vou ajeitar essa pecinha aí, vai ficar muito bacana, muito legal. Peço que se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. E vamos ver, então, como é que vai ficar essa transformação. E lembrando que eu sempre gosto de frisar poucos materiais, praticamente sem gastar nada, só mesmo com tinta. Vamos lá, então. Bom, tinha a tinta branca, né? Daí eu só misturei a bisnaguinha, aquela xadrez, com o preto, misturei o preto, né? E aí, então, ficou esse cinza aí, um pouquinho mais escuro. E acompanhe o vídeo aí, então. Espero que vocês gostem. E aí, então, vamos lá. Um pouco ela desfoca. Não fica bem o amarelo que é mesmo. E essa parte era um laranja, tá? Mas esse amarelo aí, ele é um... Esse é... Esse aí que tá aparecendo ali, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Eu busquei essa inspiração lá no Pinterest. Ó, assim é um amarelinho que é o mais certo. Aí tinha um papel contact e tinha essa mesa aí de trabalho, né? Onde põe o computador, onde põe a TV. E aí, então, eu pensei, de que tem esse papel, vou aproveitar e colocar aqui em cima também. E aí, fui olhando o jeito que ficava mais certo, porque ela é arredondada na frente, ó. Daí, vocês vão olhar, vão ver depois como é que ela é. Aí, eu fui achando melhor forma. Bom, a solução que eu achei aqui foi isso, ó. Eu fui fazendo piques, né? E aqui eu ia cortando com estilete, ó. Passava o estilete, né? E cortava. Agora aqui já vai lá pra baixo. Aí é só fazer piques aqui assim. E já deu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, ela tinha uma armação de quadro, né? Bem grande. Daí, a gente comprou um tecido e, casualmente, tinha tinta verde, ó. Vai ficar show de bola. Então, eu vou fazer o... Como o tecido é estreito, eu vou ter que ter uma emenda, né? Então, eu vou cortar, né? Ó, daí eu vou prender lá atrás, vou cortar. E a outra parte eu vou emendar, tá? Não vou filmar pra vocês, já mostrei um dia como é que eu fiz um quadro assim. Então, é super fácil, tá? Só olhar uns vídeos aí pra trás que eu fiz. Até vou deixar na descrição deste vídeo. Ok? Então, tá. Vou fazer. Olha que linda essa estampa. Maravilhosa. Bora lá, então. Maravilhosa. Amém. 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 E assim ficou, então, é um espaço de trabalho, né, e mais uma salinha conjugada que ficou, né, se chega alguém que quer conversar, né, algum cliente, ficou tudo certinho ali. E esse quadrinho na parede foi um pedaço do tecido que sobrou e eu só encapei aquele outro que já tinha. Amém. 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 Que a paz, o amor do nosso doce Senhor Jesus Cristo esteja neste lar e que cada detalhe tenha um toque de amor, né, e que cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam, tudo que fizer, fizer com amor, fizer com carinho, pode crer que vai dar certo. Que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe, te ilumine, te guarde todos os dias da sua vida. Muito obrigada por assistir mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo da Isa e até o próximo. Um beijo da Isa e até o próximo. Um beijo da Isa e até o próximo.